Fala pessoal, eu sou Henrique Master, você está no canal LinkaGeral E agora eu estou jogando o Indiana Jones Lego Para o emulador de PSP Olha, achei um item super secreto já Caramba Pensei que era para um lado, mas... Triângulo, troca de personagem, bolinha aqui nesse negócio que está enterrado Ah, estava fechado Ah, qual é, maluco? Sobe na escada Tem que ser o Indiana Jones Ah, deixa para lá, deve ter um item ali e esse aí mesmo, vamos em frente Aqui eu não posso ficar... Opa, meu coleguinha parece que foi do brejo Tem que ficar atento com esses bloquinhos que é para montar Senão você fica preso depois e não sabe porque e é por causa desses bloquinhos Aqui também eu não vou ficar perdendo tempo não, que é só para pegar a moedinha Olha, bolinha Olha, bolinha Ah, ele tem um chicote Olha, outro negócio enterrado Não, o Indiana Jones, sai daí doido, tem um negócio aqui, olha Nossa, eu quebrei ele mesmo Pensei que não dava para quebrar o companheiro não, mas dá Acho que é a ponte, aperto a bolinha também Olha aí Quebra não Quebra não Quebra não Outro negócio enterrado aqui, olha Chega com brilhão Onde que eu levo? Aqui Bolinha Ah, tem como eu mexer Aí Ah, tem do lado de cá também Segura o quadrado para empurrar Ó Ó Segura Sai daí Mas não abriu a porta não, hein Não tem nada aqui Ah, tem Nossa doido, você está chapando a cara no chão toda hora Não tem nada aqui Seu secreto, achei dois Mas não tem nada aqui Ah, será que eu tenho que puxar pra fora mesmo? Não é pra trás, não? Ah, tem um negócio... Tem uma alavanca aqui, ó. E deve ter outra do outro lado também. Nossa senhora. Nossa, isso é muito difícil pra uma criança. Que exagero. Tá vendo? Você não ficar atento com esses detalhes, ó. Você não consegue jogar esse jogo. Não tem nada, não. Nossa, eu sou curioso. Não, 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 não. Não, não, não. Eu devia ter ido... Olha, o jacaré de Lego. Ups. E eu acho que eu caí. Ah, não precisa de eu passar pela ponte. Eu posso passar por aqui. Só porque agora não faz mais diferença. Ixi, maluco. Acho que o negócio se lascou. Sobe aí, doido. Sobe aí. Sobe aí. Ele não sobe. Ah, daqui eu tô vendo um segredo. Dá o triângulo. Eita. 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 Tem um negócio ruim, não vou ver não. Vambora. Tá aí eu. Como é que eu saio? Ah, foda-se. Vambora que... Senão meu pai brinca comigo. Outro negocinho de montar. E esse jogo aqui tá funcionando bem. Agora que eu tô percebendo, ó. Tá 17 FPS. Funcionando melhor que o Batman. Deixa eu ver. Calma aí. Eu vou colocar aqui 2X, ó. Pra ver se vai funcionar bem. 2X é o padrão, né, cara. Pra ficar com gráfico bom. Ficar jogando com gráfico ruim é horrível. Aí, fez uma diferença enorme. Olha, me acertou. Pega aí pra ver os trocinhos de Lego. A gente não pode perder, não. Vai, como é que faz pra essa porta abrir agora? Ah, ele cata as lanças. Vamos ver, essas aranhas infinitas. Esse jogo é difícil, é fácil você ficar perdido. Eles não dão muita pista pra onde tem que ir. Espero que aqui seja o caminho certo. Onde que eu tava querendo ir quando eu tava lá embaixo? Vou pro lado aqui mesmo. Ótimo, morri. Vou mostrar as configurações, então. Pra jogar esse jogo, você tem que deixar ali no emulador. Rederização com buffer. Simula transferência. Estou usando dois pulos de quadro. Pulo de quadro automático. Isso é obrigatório. Estou usando a resolução padrão, que é a 2X. Pode deixar um X, mas não vai fazer muita diferença em questão de lag, não, hein. Aqui é a mesma que a renderização. Pra ficar igual. Todos os hacks, menos retextura modificada. Qualidade das curvas baixa. Filtro de textura mais perto. Filtro de escala mais perto. Desabilita teste de extensão. Apesar que eu não sei se isso faz diferença. Você pode tentar simular atrasos do AMD. Audio qualidade, latência, baixa latência de áudio, rack de som, velocidade, né. Sistema, memória rápida, meditiming rápido. Apesar que ele é lento, lag em armazenamento lento. Você pode tentar simular atrasos do AMD. E mudar o clock pra 1000. O clock tem que ficar sempre em 1000. O padrão ele fica variando e não é legal. Bom, é aí. Isso é a configuração. Lembrando que o link do jogo do emulador está aí na descrição. E você não vai baixar o jogo pronto pra jogar. Você vai baixar ele zipado em 7z. Aí você tem que baixar o RAR lá no Play Store. Eu não vou deixar o link do RAR aí na descrição. Porque eu acho que não precisa, né. Não é possível. Você baixa o RAR, pega o jogo e extrai. Quer ver? Eu acho que eu vou mostrar isso. Porque muita gente não... Cadê o RAR? Aí, ó. O RAR. Pra quem não conhece. Tá. Aqui no RAR você vai baixar o jogo, ó. Provavelmente vai ter que download. Aí tem o jogo, ó. Batman, Lego. Você escolhe. Clica em extrair. Ó. Caminho do destino. Download. Substituir sem perguntar. Não precisa exibir. E OK. E ele vai extrair. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Na pasta de download. Igual tá os três aqui. E por último. Deixa eu fazer a mágica aqui do... Indiana Jones. Ele é um giga. Um ponto cem. Um jogo até um pouco grande. Então é isso aí. Se você gostou, deixa um gostei. Se inscreve no canal. E valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.